Fala meu povo, chegamos ao último episódio de The Last Kingdom, quarta temporada, você bateu palma, meu ouvido doeu, eu acho que eu já tô tão zonza de tanto episódio e tanto vídeo que minha cabeça ficou tipo, tô com muito cansaço, vocês não tão entendendo, é difícil cara, a gente já fez muita maratostinha de séries que tem 6 e 8 episódios, sim, eu acho que mais de 8 episódios, talvez Sabrina que a gente fez, ou Sabrina são 8 também, acho que são 8, acho que nenhuma de 10 a gente tinha feito, não é, eu não tenho ideia, tô só concordando com você aqui nesse momento, eu também já nem lembro mais, mas caraca, é bem tenso assim, ainda mais série de batalha sabe, dá um desgaste emocional pesado, é interessante né, porque foi um episódio da guerra final, sim, a gente é acostumado a vários impasses, a várias batalhas, a vários, tipo, são homens egocêntricos, é, que querem tudo, querem conquistar, querem ouro, querem comida, querem mulheres, querem matar, mas Sig Trigger, não gente, ele quer outra geração, ele falou, gente, eu não sou dessa geração não, eu sou geração paz e amor, não vê meu cabelo, Sig Trigger é o dinamarquês, é o danês hippie, é o danês hippie, é o primeiro hippie da história, é aquele que o Eduardo fala, faz assim com a espada e ele bota uma florzinha na ponta da espada, assim, Vem conversar, amigo, vim aqui, conquistei sua casa pra gente conversar, tá bom, não vim aqui te matar não, achei bem legal essa lição, assim, diferente, porque mostra que não é só cultura, sabe, não é só, ah, vai lá pra Inglaterra matar todo mundo, aí o cara vai, chega lá e ele faz o que ele quer, não tem ninguém ali liderando, É. E o que prevalece são os valores da pessoa, e ele tem outros valores. E ele aceitou o Uthred por causa da estiorra. É. Caraca, cara, ele tá rolando pegação real ali, né? Não é? Casalzinho, caraca. Mas se você lembrar, a primeira vez que ela responde, ele olha de um jeito que é diferente. É. Não, ele já aceitou quando fala, ah, meia danesa, já tá bom. É, tá bom pra mim. Ele não precisou de muito. Quando ele olhou a menina, ele falou, tá tudo bem, já. Meia danesa, já precisa ser, pra que é sangue puro? Eu não sou Voldemort, entendeu? Eu sou estiorra. Não, eu sou Sig Trigger, eu não sou Voldemort. Então tá bom, meio, tá bom, tá de boa. E ela é bonitinha demais. Ela é legal. E eu acho que ela vai se dar bem, sabe, porque ela é uma boa líder, e ela tem uma visão estudiosa do rolê, sabe, assim, ela gosta de aprender. Ela é uma aventureira, né? Ela é que nem o Uthred, cara. É, ela vai falar. Ela é igual o Uthred. Vai crescer, vai se desenvolver, Sig Trigger vai querer fazer filho, e ela vai falar, em mim não, tudo bom? Espera um minutinho, ainda não terminei minha faculdade. Exatamente, ela não vai aceitar de fato, eu acho, eu acho que ela vai ser uma menina muito diferente, que vai dar muito certo. Estou torcendo por estiorra, maravilhosa. Nossa. Só que do outro lado. E ela falou, né, que ela não volta pro Essex. Ela só volta a encontrar o Uthred se ele tomar BBB. Caraca, cara, e se faltava ímpeto pra dominar tudo, é isso aí, cara. Mas eu achei muito legal o desenvolvimento do outro lado, porque eu acho que essa temporada, diferente de todas as outras, não deixou a gente preso à história. Terminou meio que com, enfim, quem deveria continuar vivo, continua vivo. Porque é pouca gente, morreu muita gente. A gente tem o cara que nunca morre, que eu esqueço o nome dele. Highlander, não. Não, o da série. Como o cara que nunca morre, Cris? O danês que nunca morre, que fugiu agora. Ah, o Heistern. Heistern. Nossa, super tardio, cara. Ele continua vivo. Tem um ranço dele, ele tem a cara perfeita do ranço pra mim. A Brida continua viva e parindo agora, ou seja, vai criar um filho na força do ódio. Eu adorei que ela falou isso na série, me senti muito representada. Na força do ódio, eu falei, isso, Brida. Maravilhosa. Acho legal essa determinação. As pessoas no comentário não gostam dela. Não? Eu acho que vocês não assistiram a primeira temporada direito. Eu gosto dela, gente. Ela é legal. Ela é muito maneira. Ela é família pro Utrade. É. Por isso que eles não se matam. Eles ficam nessa coisa. Eles uma vírgula, porque ela enfiou uma faca nele que eu fiquei, tipo... Mas não é a primeira vez. Não é a primeira vez que ela dá esse tipo de ataque. Ela é sempre assim, na época que ela tava com o Ragnar, ela fez isso. Ela dá umas surtadas, uma volta. Dá tudo certo. Sabe aquelas histórias de esposa traída que tá com panela de água quente no marido? É isso. Mas depois pede desculpa e desculpa. É isso. A relação deles é assim desde que eles eram novos. Então tá tudo bem. Assista a primeira temporada de novo. E aí, do outro lado, eu fiquei... É bizarro, né? Porque quando Eduardo e Atel Fletch entram pra poder, enfim, negociar com o Stig... Com... Siegfried. Eu não lembro o nome de ninguém. O Trigger. O Trigger. Siga o Trigger. Siga o Trigger. Quando eles entram pra negociar com o menino Trigger. E ele fala, eu vou levar este honra comigo. Eles deixam lá, porque ela não é uma criança, de fato. É. Ela é uma mulher. E ela toma a decisão dela. Não. Ela quer ir. Pra eles dois, ela não tomou a decisão, não. A gente não sabe. Quem tomou foi ele. Então, mas e se ele virou pra eles e falou assim, e ela quer ir comigo? Então nem adianta vocês recusarem em nome do Uhtred. Porque a gente se ama e quer ver felizes para sempre. A gente não sabe o que aconteceu lá dentro. Tanto que a justificativa... Eu acho que elas se importam mesmo, Cris. Então, eu acho que se importam. Porque a resposta da Adel Fletch poderia ter sido, tentamos de tudo e não conseguimos. Sim. E isso mostraria pro Uhtred que eles se importam. Eu acho que nem ela e nem o Eduardo seriam burros o suficiente para desafiar o Uhtred dizendo que eles não se importaram com ele. Que a resposta dela pareceu que ela não se importava. Mas a resposta dela foi muito simples. Ela falou, ela não é mais uma criança. Ela é uma mulher. Do tipo, Uhtred, pense nisso. Não, leve isso em consideração. Porque o Uhtred ia negar. Ela pode estar querendo, entendeu? Então, tipo... Tanto que foi um susto pra ele quando ela falou que queria, né? Sim. Mas eu acho que a Adel Fletch, ela foi respeitosa. Ela não quis entrar no assunto pra deixar que ele tivesse... Ela não foi uma madrasta ruim. Não. Ela falou, vai lá conversar com sua filha. Beijo. Mas leve em consideração que ela é uma mulher. Não é mais uma criança. Eu achei respeitoso, no fim das contas. Inicialmente, eu fiquei chateada. Mas depois que eu meio que tentei entender o contexto, eu falei assim, ah, faz sentido. Uma mulher entende outra mulher, entendeu? Não é legal você ficar ali com outras pessoas falando de sua vida. Ainda mais uma mulher como este Orra, que já sabe que não quer ser mandada por ninguém. Nem pelo pai, nem por marido, nem por irmão, nem por ninguém. Ela quer conhecer a cultura da mãe dela, né? Exato. Eu achei bem sensacional essa parte. Até com a parte de vida dela, né? Sim. dela ser uma guerreira, uma mulher forte, do jeito que ela sempre sonhou. Achei muito legal. Eu achei muito maneiro essa ponderação que aconteceu ao longo de todo o episódio sobre o Utre de estar traindo ou não, o Eduardo trair ou não, até o Fled concordar ou não. Ela abrir mão de um terreno que ela acabou de conquistar, sabe? Ela foi lá, sozinha, com o exército dela, fez guerra, conquistou, voltou pra contar e perdeu. Isso, cara, requer uma elevação espiritual como rainha muito grande, porque foi a primeira conquista dela como rainha. E aí ela saiu da terra dela para conquistar isso. E ela vai voltar pra terra dela e dizer que ela não conquistou isso. E ela tinha tido a vitória. Então é complicado, assim, em termos de honra, é complicado o que ela vai fazer agora. Exato. O que ela abriu mão ali foi muito forte. Bom, vamos lá. Utre de vai levar até o Stan para ser criado por ele. Sim. Para ser criado como guerreiro. Nossa, eu tenho muita fé nesse Utre de Zinho. E esse menino vai crescer com o braço do mestre Utre de Zinho. Olha isso. Isso. Ele vai ter um Utre de Zinho com inteligência de Alfredo. E a gente... É o chip que a gente sempre quis, gente. É o filho que a gente sempre quis ver. É o chip desse tesão incubado que o Alfredo tinha no Utre de Zinho. É o chip da nossa vida. É o filho que a gente sempre sonhou pra Inglaterra. Não é menos do que poderíamos esperar. Ele será o primeiro rei da Inglaterra unificada. Levando os ideais de Alfredo pra frente com a força de Ragnar... De Ragnar não. De Utre de Ragnarsson. Gente, eu tô tipo... Meu chip tá vivo. Teve o textão... Teve o textão maravilhoso no final. Que a gente falou no vídeo anterior. Mas eu gostei do textão. Uma reflexãozinha aí de tudo que passou. Tudo que ele perdeu. Sim. Mas o textão, eu gostei... Ele tava com a espada no final? Tava. Sabe quem lutou com a espada dele? Quem? O filho. Eu não vi isso. No meio da batalha... Foi muito rápido. Acho que foi duas cenas no máximo. Ele tava com a espada? O Utre de... O jovem Utre de... O menino Utre de... Tava cortando dinamarquesas pra espada dele. Ai, eu não reparei. Poxa, meu coração. Mas eu achei muito bonitinho ele falando. Tanto que ele mostra pro Altenstein. Ele tá mostrando a espada sentadinho. Sim, sim. Ele tá lá com a espada dele. É, eu vi isso. Mas aí eu fiquei... Como? É um furo? Eu não tinha visto na luta. Mas enfim, eu achei muito legal... Uma mensagem que ele fala no textão. Que é sobre ele estar criando o herdeiro ali. Enfim, um menino que é da família real. Dos saxões. E por mais... Dos saxões. Um bastardo. Ele falou. Um bastardo. E por mais que ele não deva nada a nenhum rei saxão. Ele não serve a um rei saxão. Ele tem essa responsabilidade. E ele sabe que um dia o caminho dele pode ser levado de volta a alguma demanda daquele outro. Então, tipo, ele sabe, né? É isso, é isso. É assim que ele volta. A consciência dele é muito bonitinha, cara, das coisas. Na próxima temporada, eu queria muito que ele fizesse um saltinho temporal desse povo crescer, sabe? Trocar os atores, assim. Ah, maneiro. Botar a estiorra mais velha. A estiorra, cara, ela é muito parecida com a brida, né? É. O jeito dela e o cabelo. Não, então. Ela é parecida com a Gisela, a mãe dela. Ah. É muito igual a Gisela. É muito parecida, né? Mas ela tem essa vibe parecida com a brida também, assim, um pouco. Mas se você perceber, a brida tem o formato de rosto do inglês padrão. É, isso é. Verdade. Todas as mulheres inglesas têm esse formato de rosto. Mato. Mas é muito legal, assim. Eu fiquei... Choramos no final da temporada, inclusive, não sei se de cansaço, de desespero. Não sei por como ou de emoção. Pode ter sido uma das três opções. Escolha aí qual que você quer acreditar. Mas choramos. Mas o fato é que a gente chorou e ficou tipo, acabou. Então, você sabe que o... Vamos nos despedir, então? De uma forma diferente? Vamos. Você sabe que os dinamarqueses... Eu não tô como. Dançando. Não, é... A gente inventou uma coreografia da música. Toda vez que tocava a abertura, a gente dançava assim. Isso é a partir do quinto episódio, quando os neurônios já morreram. É isso aí. Então, aquele reino de Ófavik, que eles passaram pra... Nossa, parabéns. É porque eles passaram nesse reino que ela dominou, né? A... A Teuflade. A Teuflade. É... Eu me incomodo muito de falar A Teuflade. É que nem Dumbledore pra você. Não é, porque A Teuflade é como tá dizendo ali. Tá bom. Mas é que nem His Dark Materials, que eu li a Serafina Pekala e a Serafina Pekala, que eles falam. Não incomoda um pouco. Você leu há mó tempão. Não, é isso assim, mas depois você espera. É, mas eu já tô há quatro temporadas e não me acostumei. Mas bem, ela passa a Ófavik pra ele e sabe que reino é a Ófavik? Não. York. Ah, é York. É esse castelo aqui, ó. Ah, então, o Ivar, ele conquista a York. É. É uma das maiores conquistas dele. E conquista, então já deve estar encaminhado pra isso, né? Eles já falaram do Ivar. Porque ele tá em nome do Ivar ali, né? Ele segue o Ivar e está ali conquistando de uma forma diferente para o Ivar. É. Então essa já deve ser a grande conquista de York. Então esse é o castelo de York. Hoje em dia. Sim. Tipo, tem muito mais coisa ali, mas esse foi o castelo. Aí vamos dar uma olhada também em Winchester. Hoje? É. A Catedral de Winchester. Ah, que maneiro. Deixa eu ver se dá pra aumentar. Dá pra aumentar. Essa Catedral de Winchester hoje em dia tá aberta pra visitação. Essa aqui é a távola redonda do rei Arthur. Caraca, em Winchester. Em Winchester. Ela tá na parede. Aham. Muito maneiro, né? E tem o nome das pessoas que sentavam na távola ali. Gente, muito legal. O rei tava na ponta. Galera era magra, né? O rei era gordo. Ó, esse aqui é uma das entradas da antiga cidade. Um dos portões da antiga cidade. De Winchester? É, eles preservaram o portão, mas as casas já estão em volta, já não tem mais muralha. Só o portãozinho. Só o portão. Só pra provar que que constrói não cai. Não cai, é. É isso que o Coisa falou, que o Eduardo falou. Pode tocar fogo porque os muros ficam. Tudo queima, mas o muro fica. Aí, ó, prova viva que tava certo. E, claro, não dá pra se despedir dessa temporada sem dar uma olhada em Bibemburg. Muito linda, só gigante. Na maré baixa. Não dá nem pra chegar de barriguinho ali. As pessoas andando ali na praia. Ah, eu quero em Bibemburg. Eu quero muito em Bibemburg. Imagina, você vai ficar meia hora chorando quando chegar em Bibemburg. Eu fico mesmo. Ah, muito lindo. Tem várias fotos de Bibemburg. Nossa, assim, tá bonito. É. É isso, gente. Acabou. Acabou. Mais uma temporada. Mais uma temporada de uma série maravilhosa. Hoje é Bamburg, o nome. É. E aí tem vários lugares que mudaram de nome. Ou Bamburgo, né? A gente chama aqui de Bamburgo. É. Mas pra sempre vive em Borg. É. Ai, obrigada a todo mundo que acompanhou a maratona junto com a gente. Os links estão todos aqui na descrição de todos os vídeos, da playlist, do grupo do Telegram. Se por acaso você estiver assistindo essa maratona junto com a gente, já reserva aí um momento no seu coração, durante a próxima semana, pra gente fazer uma live, falando tudo sobre as canônicas saxônicas e sobre The Last Kingdom. A gente vai fazer aí uma grande junção. Vamos dar aí uma semana pra vocês maratonarem com calma. Galera que tá vendo um episódio por dia. Eu sei que cada um tem seu ritmo, cada um tem seu momento. A gente é que é doido mesmo. Exato. A gente não é amor próprio nenhum. A gente terceiriza todo o nosso amor pra vocês. Mas próprio, tá bom, já tem um tempo já. Mas obrigada de verdade pela sua dedicação. Você que acordou às quatro da manhã nesse domingo pra poder assistir a quarta temporada de The Last Kingdom. Não esquece de ir lá no Twitter, nem que seja pra elogiar a temporada pro perfil oficial, pra Netflix. É importante que a gente dê esse feedback como fã, pra não correr o risco dessa série ser cancelada de jeito nenhum. A gente já fez nossa parte. Vamos torcer aí pra essa série continuar, pra daqui a pouco renovarem pra quinta temporada. E a gente vê mais aventuras de Utre, de filho de Utre, de pai de Utre, de estiota. E se tiver muitos... Respeito e choro. Se tiver muitos tweets brasileiros, quem sabe a Netflix não se anima, traz os atores pro Brasil pra gente bater um papo. É um sonho, o Netflix me chama. Ou então faz uma chamada em vídeo. Ah, alguma coisa. É. Qualquer coisa, com o Alexander. Olha isso, cara. Eu e o Alexander vai tendo um papo, que tal? Eu recomendo. Gente, obrigada. Você e o Alexander e uma taça de cerveja. Eu juro que eu trago. Se tiver fina do lado, então eu infarto três vezes. Eu infarto e falo, eu trouxe cerveja. Aí ele fala, é o personagem que gosta, não sei, porque tem ator que é assim, né? Vai personagem, não sou eu. Que quebra magia. Eu sou vegano, não gosto de beber, não gosto de carne, não gosto de nada. Eu vou ficar, tipo, derretida, assim. Enfim, obrigada a todo mundo que assistiu a Maratona até aqui. Foi muito bom. Guarde o delasquinho no seu coração. Os comentários de vocês são sensacionais. Não esqueça de deixar o like em todos os dez vídeos que estão aqui no canal. Sim. É muito bom pra gente. Obrigada, beijos. E até a próxima. Tchau. 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 E aí